Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar pra vocês a famosa casinha, a casa da piscina. Que no caso, como estamos em Celebration, a cidade projetada pela Disney, em uma mansão, a casinha da piscina é esse apartamento, né Ricardo? Eles não foram humildes. A gente já mostrou a casa no primeiro vídeo, né? Isso, eu vou deixar pra vocês no final, o início da casa, pra vocês verem essa casa que foi feita, gente, por um diretor da Disney, né Ricardo? É isso, é uma casa custom, né? Uma casa personalizada, feita sob medida, pra um dos diretores da Disney que criou Celebration. Então você imagina o que é a casa. O que é a casa. Quer ir ver? Corre lá no link aí na descrição. A casa tá lá, linda, intocada, original, né? Desde o primeiro dia. E essa é uma das únicas casas de Celebration que tem garagem pra cinco carros. Na verdade, que é a única, né? Tem ali uma garagem de dois carros, que é integrada na casa, e uma garagem de três carros separada, né? Que a gente chama de testa. Aqui embaixo, três carros e lá em cima, um apartamento de dois dormitórios. Vamos ver o apartamento? Vamos lá ver, vem por aqui. Não, peraí, olha que gracinha, Ricardo. Ah, gente. Tudo é detalhe, né? É muito lindo. Vamos lá que eu quero conhecer esse apartamento e saber, gente, quanto que o dono da mansão, gente, olha como... Aqui não tem preconceito, né? Ele é dono da mansão e tá alugando aqui, né? É isso aí. Vamos lá ver? E pra quem viu, né, o padrão de acabamento lá de dentro, imagina o que a gente vai encontrar aqui no apartamento. Jogar basquete, né? Porque americano joga basquete em todas as casas. Como o terreno é muito grande, né, Duda? 1.300 metros quadrados, olha, além da garagem de dois carros, aqui na frente param mais quatro carros, e aqui mais um ou dois, dependendo do tamanho deles. Então você pode ter ali uma cesta de basquete. Como a maioria das casas de Celebration, na frente tem a rua principal e atrás tem a rua de serviço, que é onde nós estamos agora. Então esse é o fundo da casa, por onde entram os carros na garagem, é por onde se recolhe o lixo, é por onde param os carros de cortar grama, né? E essa casa tem muitos detalhes. Se você reparar bem, olha, garagem de três carros com três portas independentes, que são portas dessas retráteis, mas com apliques, tá vendo, de madeira, para dar esse acabamento de castelo. Que legal! E o que é muito legal é que o apartamento, ele é totalmente independente da casa, né? Totalmente, você vê. Olha, você entra para cá, você coloca o carro aqui, você não tem acesso ao dono da casa. Você reparou bem, você vê, ó. Mesmo que eu alugar o apartamento sem nenhuma vaga da garagem, o proprietário da casa consegue ter as três garagens fechadas, mais três carros aqui na frente, e o inquilino pode ter o carro dele aqui, ó. Parando aqui na frente e entra na portinha aqui, né? E aí é o apartamento. Vamos lá ver? Muito legal, vamos lá? Vamos. Você viu uma das coisas legais aqui, ó, aqui é a garagem de três carros, tá? Ele pode te alugar uma vaga ou não, tá? Aqui embaixo, como ele fez esse anexo para pôr a escada, e aqui é um fosso de elevador, já te mostro, ó. Ele pôs a lavanderia aqui, ó, e olha que diferente, que grande, tá vendo? Então você tem... Bem espaçosa, né? Lavanderia completa, ó, máquina de lavar, marcas de secar, tanque, armários, e como tem muito espaço, ó, virou um closet adicional. Olha, e é bem grande, né? Legal, não é? Nossa, vamos ver lá em cima. Essa aqui já é grande, imagina o apartamento. Ó, o piso, né? Todo assim, preto e branco, de paviflex. Isso é muito anos 50, né? Arte decô, tal. Não, eu ia até te perguntar se aqui, de repente, eles fizeram depois, porque eu tô achando mais jovem, assim. Não, tudo junto, tudo junto. Tá tudo junto. E aqui, olha que interessante, eles fizeram um fosso de elevador, né? Nunca chegaram a instalar, então ele usa aqui com mais um storage, mais um closet. E aí fecharam, né? Tá fechado, porque provavelmente em cima tá usando também, mas tá prontinho. Se você quiser instalar um elevador hidráulico, que é aquele barato, né? É bem fácil, é só remover aqui esse tampo que foi instalado e pode subir sem escada. Muito bem, vamos lá. E na escada, a gente chega lá em cima. Chegamos, olha só. Olha que legal essa parte aqui, né? É. Eles fizeram um quarto pra poder utilizar esse espaço aqui que tem no apartamento. Então, na concepção original, né? Esse apartamento é de um dormitório. Esse espaço seria pra uma saleta, pra um escritório, né? Mas aqui a pessoa que mora aqui tem guarda compartilhada de duas crianças. Então, elas passam aqui uma parte do tempo. Então, tem aí o belichinho delas. Olha que legal. Lembrando que aqui poderia ser usado pra várias outras coisas, né? Um escritório, uma sainha, uma coleta, sala de vídeo. Aqui, ó, é onde chega o elevadorzinho. Eu te mostrei lá embaixo, tá vendo? Deixa eu ver. Então, aqui é o espaço que tem, né? Do elevador. Então, no futuro, quem quiser instalar um elevador, pode instalar aqui. Que chique. Bastante coisa. As pessoas estão morando aqui, né? Que legal. Como é grande, né? Olha, esse é o espaço de um apartamento que você aluga mesmo. É isso mesmo. Sem ser de casa, né? Um apartamento qualquer. Esse apartamento deve ter realmente aí, olha, uns 100 metros quadrados quase, né? É. Que é o típico de um apartamento de dois dormitórios. Que é o que realmente tem aqui. Você vê que a sala é maior que o normal. Maior que de muita casa por aí, né? Só de sala a gente tem 5 por 6, fora esse dente aqui do elevador. E eu achei também o pé direito dele alto, né? Bom, bom. Geralmente não é tão alto como esse. Achei bem legal. É bem alto, você vê ele inteiro é alto. A sala, né? Quanto é aqui? 2,60 de pé direito. E olha quanta janela, gente. Olha só. Dá para... Celebration. Dá para Celebration. Muito bacana. Nossa, muito legal. É bem grande aqui. E a cozinha, né? Que é bem tradicional dos apartamentos aqui, né? É abertinha, desse jeitinho. É, cozinha, né? Bem americana, você vê. E grande, né? Lembrando que isso é um apartamento de garagem. Olha o tamanho de cozinha que você tem. Uma cozinha completa, com fogão de quatro bocas, micro-ondas, geladeira. Tem aqui um breakfast nook, né? Aqui uma mesinha de almoço da família, olha. Bastante espaço. Ricardo, um apartamento desse tamanho, fora de Celebration, quanto que eu pagaria de aluguel? Olha, depende muito do bairro. Preço de aluguel depende de bairro, depende de qualidade de escola. No Metro Oeste, em dois dormitórios, você vai pagar aí uns R$1.400, R$1.450. Tá, e aqui? Esse aqui está alugado hoje por R$1.750. Uau! E, Ricardo, assim, é esse valor porque é de uma casa, um apartamento de uma casa, ou se eu for alugar um apartamento de Celebration em condomínio mesmo? É o mesmo valor? É, vai ser um valor bem parecido, né? Um apartamento de dois dormitórios perto de Celebration, ou em Celebration, vai custar também R$1.650, R$1.700. A grande vantagem desse é localização, porque nós estamos à distância a pé de tudo, né? Duas quadras do centrinho, duas quadras da escola. Aqui na frente, né? Um parquinho, uma praça. Um gramado, playground. Então, localização sempre influencia muito no valor do imóvel. É, na verdade, a gente já falou isso, né? Celebration, a gente compra a casa ou aluga, não é nem pelo valor da casa, que é maior, né? Do que os outros lugares, mas pela localização. É um estilo de vida, na verdade. É isso que eu queria dizer, morar em Celebration. Temos um quarto aqui tão bem espaçoso, né? Olha que grande. É um quarto grandão, né? Um grande. Você vê, tem o quê? Quatro por quatro e meio, né? Um quarto grande. Olha, uma cama king size. Olha o closet. De um apartamento enorme, né? Gigante. É, uma casa, né? Não tem diferença de um apartamento pra qualquer outro. Ele é realmente grande, pé direito alto, né? Todo o acabamento dele é muito bom. E aqui é o único banheiro do apartamento. Então, serve tanto a suíte master, né? Quanto de banheiro social. E olha que legal. Nossa, olha uma clara boia. Clarabóia. Clarabóia aqui, olha que legal. Muito grande. Agora eu tô impressionada com esse chuveiro aqui. Olha esse tamanho do bolo. Fica aí. Fica aí, Mário. Olha que grande. Nossa, que enorme. E você reparou que esse é um banheiro de deficiente, tá vendo? Essa casa foi construída já prevendo isso, né? Aqui eles chamam de casa da sogra, modern law suite. Muitas vezes os moradores trazem os pais idosos pra morar. Então, ele previu ali de instalar um elevador. Um elevador e aqui. E esse é um banheiro de deficiente, tá vendo? Você consegue entrar aqui com cadeira de rodas. Olha só. Grande, né? Muito grande. Muito grande. Ricardo, o pessoal, eles podem vender o apartamento à parte da casa? Não pode, né? Só pode alugar. A casa tem uma única escritura e um detalhe. Uma única ligação de água e energia. Então, quem aluga um apartamento de garagem, já aluga com água e energia inclusa no preço do aluguel. Ah, entendi. Não dá nem pra cobrar água e energia separado. Muito bem. O que é possível é ter uma segunda ligação de internet. Então, eu já tive clientes assim, que na casa tinha uma internet muito fraca e tal, e o cara queria uma internet em celebration, já tem fibra ótica de um giga. Então, o inquilino do apartamento de garagem instalou uma internet pra ele de alta velocidade. Entendi, muito bem. Bom, gente, as pessoas geralmente fazem, né, esses apartamentos, como o Ricardo falou, quer trazer familiares, né? Mas muitas pessoas também fazem isso pra ganhar um dinheiro, né? Pra ajudar nas contas de casa, por exemplo. Não sei se seria o caso de celebration, né? As pessoas aqui geralmente fazem isso. Sim, sim. Meu vizinho lá, por exemplo, ele aluga quarto dentro da casa, ele aluga o apartamento de garagem. Por quê? Você pega, vamos pegar uma casa média aqui em celebration, de um milhão de dólares, tá? Médio. Não, é de um preço médio, uma casona, né? De um milhão de dólares. Você vai pagar em média cinco mil dólares de prestação se você der trinta por cento de entrada. Se você alugar um apartamento de garagem por mil e quinhentos, mais um quarto dentro da casa, por mais mil, por exemplo, você vai pagar metade da sua hipoteca com esse tipo de aluguel, né? Então, é, o pessoal faz bastante isso. Não, isso não tem preconceito, né? Não, não. Porque é qualquer classe social que pega e faz isso pra ajudar mesmo. E quem aluga apartamento de garagem, né? Por exemplo, o pessoal que vem trabalhar na Disney, que é solteiro ou um casalzinho novo. Esse apartamento é muito difícil achar em celebration, porque ele é muito grande. Então, você vê, é uma mãe com duas crianças que passam parte do tempo aqui e parte com o pai, né? Então, é um ambiente bem familiar e, convenhamos, não é barato. R$1.750, né? Um apartamento de celebration, um pessoal que pode pagar por isso e escolher eu morar aqui por qualidade de vida. Por qualidade, por estar em celebration, né? Na cidade projetada pela Disney. É isso aí. Muito bem. Adorei. Gostou? Adorei esse apartamento. Pode ser sua. Né? Entendeu? Com a monetização do YouTube. Né? Mas eu acho que eu tô querendo a casa da frente, Ricardo. Como é que eu faço? Eu não tenho R$2.200.000 pra comprar. Mas, Duda, isso pra você, um bom vídeo aí, que você viralizar, você paga essa casa. Nossa, eu queria tanto que isso fosse verdade. Mas sabe o que eu queria te mostrar pra gente encerrar esse vídeo? Olha essa casinha aqui do lado, que é vizinha. Gente, que graça essa casinha. Certeza que é de uma princesa do Magic Kingdom. Você sabe que ela foi pintada recentemente, né? Assim, com esse tom rosinha. E desde então, a gente fala assim, a casinha de boneca. Olha aqui, eu não tinha visto. Ai, meu Deus, vem ver. Ai, é muito de boneca mesmo. Adorei. E aí, gente, vocês gostaram do apartamento? Se gostaram, comentem. Já se inscreva no canal, curte. E se vocês gostariam dessa casa... Vocês morariam numa casa de boneca? Eu moraria. Fácil, né? Fácil, linda. Sabe o que nós podemos fazer, Duda? Ficar de olho. Se um dia ela entrar à venda, a gente vem gravar. Combinado. É isso, gente. Segue lá no Instagram. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Tchau.